Aí, eu não tenho boas lembranças disso aqui, hein, mano. Aí, mano, você precisa fazer uma rota de fuga, mano. Caralho, que susto, Kono. Calma, é assim que nós chegamos nos Estados Unidos. Ó, olha, eu vou falar pra você o que o cara escreveu, ó. Entim XF, significa bacon. Dois, Xeta. Lê de trás pra frente. Rateshe, entendeu? Zitpe, epiti. Zerg, 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 Zerg. Eu vou o quê? Ai, que susto! Buceta! Eu me assustei com vocês, de verdade. Você usa droga, mano! Você tinha que assustar comigo, mano. Caralho, que susto, cara! Meu Deus, mano, é por isso que a gente não consegue lugar, mano. Ué, a gente nunca sai do lugar porque a gente não tá andando! Tá, não sei se você conhece esses dois cabeças de pepino aqui. Tá ficando doido! Cono, você já deve conhecer. Esse daqui é o CJ. CJ, esse aqui. E aí, moça, que eu não conheço. E aí, moça, que eu conheço. E aí? O que vocês tão fazendo aqui nessa cidade? Aí, moça, quer ouvir a música do dinossauro? Qual é a música do dinossauro? Ela perguntou, mano. Ele era pequenininho do tamanho de um rato. O Dino, 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 com mãozinha de cavalo. Desculpa. Ele era pequenininho do tamanho de um rato. O Dino, 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 com a cintura de cavalo. Como é esse tipo de plebe? Ai. Um dinossauro que não tinha pra... O que é isso? Eita, que sistema... Você achou que tinha o que dentro da caixa? Tinha um sketch com um chip lá. Um cartão de memória de 64 dicas. Eu botei música. O que é isso, velho? Deixa eu falar pra vocês. Meio que aquele negócio que vocês tinham pego na casa, uma das caixas era amaldiçoada. Por isso que a mesma pediu pra devolver. O problema é... Alguém faltou me entregar o brinco. Ah, mano, deve ser esse... Não é você. Então, pode ser. Esse brinco aí não tem... Esse brinco aí tem relação, não, velho. Primeiro que... Digamos que a assombração perdeu um brinco. Do nada, o CJ brota com um brinco, mano. Então, mano, explica isso aí, velho, pra nós. Vamos lá. Pelo que eu entendi, a menina que morava naquela casa ali, ela acabou falecendo por causa de um incidente que aconteceu alguns anos atrás com o Trevor. A quem não sabe, ali era a fazenda do Zonil. Quem tacou fogo naquele lugar, naquela época, foi o Trevor. Ele matou a menina, então. Não, na verdade, ela saiu correndo pegando fogo, mas ela tava de boa. Parece o Niki Lauda. Pegando fogo, eu tô de boa. Sim, sim, sim. Quem não acordar de manhã cedo ali e pegar fogo. O problema é a mãe dela. Sim. A mãe dela tava... Peraí, repete essa frase de novo aí. Qual delas? O problema é a mãe dela, vai. O problema é a mãe dela. Mano, será que foi aí que criaram aquela música Bola de Fogo, mano? Putz... Qual? Que música Bola de Fogo? Quem é? Sou eu, Bola de Fogo. Ah, não, brava. Qual ovo vai te matar? Sim. Ou então eles criaram um programa na TV chamado Tela Quente. Ou então esquenta. Ah, gente, é boníssimo. Vai, continua. Você tá queimando um filme. Ah, peraí. Ah, não, velho. Então, assim, meio que esse brinco deu uma merda e a gente tem que tentar arrumar uma maneira de ou devolver o brinco ou matar o bicho. Sim. O problema é... Não, mas não tem problema com esse brinco, mano. Você quer matar o bicho, não? Não, tá bom. Ah, mano, digamos que esse bicho for um pouco mal adiçoado, eu vou ficar um pouquinho com Peraí, mas vamos lá. Conor, o que que você viu exatamente naquela casa? Ah, mano, eu vi muita gente, muitos gritos e vi também um... Não, o que você viu de so... Que? Macaco? Macaco? O que que o macaco é da roda? Vi um açougueiro também, mano. Peraí, um macaco? Você viu um açougueiro, você viu... Um macaco? Ah, um cungue mesmo. Verdade, verdade. Um macaco? Peraí, tem relatos que naquela região ali, sabe aquele lugar? Que tem o farol? Dizem que por ali mora um pé grande. Um macaco? Não, é um pé grande, é um pé grande. Ah, é um macaco, mano. Eu sei que fica meio estranho contando isso aqui, mano, mas é porque eu juro que eu vi um macaco, mano. E o pior de tudo que ele parecia estar com uma faga na mão correndo atrás. O que? Eu não tava jogando Donkey Kong. Escuta. Um macaco? Eu juro, mano. Eu sei que eu não sou muito normal, mas eu juro, mano. Sabe por que que eu tô rindo? Meio por causa disso. É que a música tá na cabeça, essa porra. Ele era pequeno. Mano, eu também tinha uns gritos lá, uns... Como se fosse de uma pantera também, tá ligado? Tá, ok, ok, ok. Pelo que eu entendi, são literalmente três seres que a gente tem que ir atrás. Um açougueiro... Três seres? Porque, tipo assim, a Kim falou que era um açougueiro. É, tinha um açougueiro. O outro falou que era um pé grande. O CJ... Um macaco? O CJ tá com um macaco. Tem um brinco. E se for realmente um brinco, você é assurto? Cara, mas escuta. Mano, quem que usa a porra de um brinco e logo em seguida que gosta se maquia, mano? Só pode ser o CJ, mano. Esse cara fez a merda toda, certeza. E fez a sobrancelha também, mano. É isso que eu... Ah, é isso que eu... Mano, o cu também vai se fuder, sabe que é gameplay de merda também? Pô, nem se maquiar mais dessa porra, mano. Nem cubo de celta, tá mais liso que essa sobrancelha aí. Ele era menininho de um tamanho de um rato. Desculpa, desculpa. Então vamos lá. Qual local vocês acham uma boa ir primeiro? 1, o açougueiro. 2, o pé grande. Ou 3, o monstro. Nossa, um macaco? Ah, mano. Eu acho que a gente pensou muito na hipótese do macaco. Eu acho que seria legal então a gente ir no... Não sei, mano. Bota-niquem. Vai perguntando um por um e levanta a mão quem apoia, vai. É. O quê? Quem apoia, mano? É, tipo assim, mano, quem apoia o macaco? O macaco? Eu apoio. Ah. Ah. É o que acontece. Vocês vão ter que ir até o local. Eu vou mandar localização aqui pelo notebook, ouviu? Precisam de alguma coisa? Não, não vou dar armas na mão de vocês. Ah, mano. Mano, pelo menos o restante. O que é isso? Você tá correndo atrás de um macaco e quer isso tudo? Aí, mano. Na verdade, a única coisa que eu vou pedir pra você é pra... Eu vou virar aqui rapidinho. Olha o macaco. E você me dá aquela seringa na bunda, tá ligado? O quê? É porque eu tô um pouco mal de saúde, tá ligado, chefinho? Se é que você... Opa. Ih, tu derrubou. Mas vai com cuidado aí, né, chefe? Já falei pra você que essa parada dói. A gente tem que focar, mano. Ih, pode falar o plano. Tá. Ó, tem o seu negócio que agora que você tá precisando da seita. Tá precisando de ajuda do pessoal aqui? É, claro que não, mano. Primeiro, que quem tá mexendo com essa seita não é eu. Tem um maluco na cidade chamado Constantini que tá fazendo... É, mano. É um cara que... Que ele é parente do Flavinho. Ele que tá investigando a seita, mano. E aí, uns caras que é amigo do Flavinho, mano. Eles pegou eu e o Conor, que não tem nada a ver com esse rolê. Não é não, Conor? É. É. E aí, mano, eles sequestraram a gente, levaram a gente pra uma ilha. E aí, tinha um padre? Não tinha, Conor? Putz. É. E aí, o padre, mano, ele fazia... Mano, tinha um macaco, desculpa. É. E aí, o padre, ele se transformava e falava umas coisas assim. Eu era da seita. E o Conor falou. Aí eu falei, mano, vamos sair daqui, velho. Vamos meter o pé. E aí, a gente fugiu falando que ia ajudar os caras, mano. Não foi, Conor? O macaco, mano. Ô, Conor, tá bem aí, Conor? É. Ele era pequenininho de um tamanho de um rato. Dino, 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 Dino. Peraí, peraí, sério, sério. Peraí, peraí, que é o que acontece. Mano, o Conor parece dublador, né? É. Aí, ó. Eu tava pensando no Danone aqui. Tu é dublador, Conor? Aí, mano, eu dou pra dublador. Ai, cara, eu tava pensando no Danone agora, eu não sei tudo, juro por Deus. Dublo um Dino sem braço. Dino, Dino, Dino com a mãozinha de cavalo. Tá, eu tô dentro, calma. Peraí, 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 peraí. Peraí, tem um ponto. Com a mãozinha de cavalo. Tudo bem, amigos? Eu acho que a gente tá resolvendo isso. Eu só vim pegar uma festa que ele tava me devendo. Então, então, eu só tô fazendo rotinha, mas eu posso passar aqui depois. Prazer, Conor. Opa, Conor, tudo bom? Tô bem. Tem um moste aí no meu carro mesmo? Tem um moste aí no meu carro? Sim, esse aí é o CJ. Só um favor. Esse eu fico do meu cunhado pra ele cantar a música do dinossauro. Qual é a música do dinossauro, por favor? Não! Canto! Canta qual é a música do dinossauro. Vou cantar a música do dinossauro. Eu acho que era assim, moça. Ele era pequenino do tamanho de um ato. Dino, dino, dino com a mãozinha de cavalo. Gostou, moça? Bonita, bonita. Gostei. Gostei profundo a letra, tá? Sim, mano. Inclusive, no final, ele perde o pai dele. Ahn? Sim. E tem maior teoria da conspiração de que o dinossauro... Nicole, Nicole. Nicole, Nicole. Aí, moça, você quer perguntar? Tá, canta de novo, por gentileza, só pra eu pegar bem a letra. Ele era pequenino. Tá, eu só vou pegar a rota aqui, gente. É só você procurar assim no YouTube, o dinossauro que não tinha pai. Tá, o dinossauro que não tinha pai. Sim. Tchau, moça. Até mais. Cadê o Cono? Cadê o Cono? Ele tá em cima do telhado. Cono? Cono, cuidado. Esse telhado, ele é meio, sabe... Tomou. Você sabia que eu ganhei meu primeiro Battle Royale no ovo do meu pai? O quê? Sim. É, mano, a corrida de quem chegava primeiro, né? Exato, mano. É, mano, eu acho que eu vou concordar com o Samir. Tu já foi melhor mesmo, hein? Caralho, sério, cara? Aí, patrão, tô começando a concordar com você. Complicado. As piadas do meu amigo que tá começando é que ficou um pouco previsível, né? Minha canzinha não vai dormir, vai treinar o dia todo. Segura o pai amanhã. Segura o pai amanhã, tá? Amanhã ele vem forte, tá assim? Ele vai vir como insano. Segura o pai amanhã, tá? Igual o Super Xandão, 50 piadas por segundo, você vai ver. Ai, caramba, esse... Foda. Vamos embora daquilo que eu tô ficando com medo, tá aparecendo muito barulho aqui. Cara, peraí. Só uma dúvida, você deu um pau e uma lanterna? Mano, eu não consigo pegar um de cada vez, tá ligado? Mas eu não consigo, depois daqui eu não consigo trocar. É, mas eu não consigo, ó. Que estranho. Tem que pegar um ou outro. Aí, Kono, fica paradinho. Vamos testar se esse pau é de verdade. Vai testar pomba nenhuma. Ó, no três eu te dou uma e você... Isso. Pera, pera. No três você me dá uma e eu te dou outra. Tá bom, vai. Espera. Vira a cabeça. Conta até três, conta até três. Não, mano, é porque como a gente vai saber como matar o demônio, não é não? É, tá... No três a gente vai, beleza? Tá bom, vamos ver quem que o pau vai primeiro. Um, dois... Três. Ué, não consigo. Oxi. Ô, louco, você me bateu. Caralho, você é doido, cara. Ai, Kono. Ai. Ai. Ops. Ai. Entendeu? Ai, chefe, agora é antes que a gente saia enrolar aquela seringada lá. Aquela seringada, meu Deus do céu. Encosta aqui no carro vocês aqui pra eu tratar de vocês. Ah. Desce aí, ele. Eu tô falando que eu vou me vingar hoje, chato. Não é comprimido, não é comprimido. Não, eu sou médico, Kono, meu Deus. Ah, desculpa, hein, médico. Oxi, brava. Não, mas vi... É, sabe? Kim, você vira, por favor. Ah, tá. Obrigado. O meu pode ser na bunda, não tem problema. E eu até gosto desse caso, né? Pela minha saúde, é óbvio. Caralho, CJ, cada dia que passa você me surpreende mais, mano. Ó, toma só uma picada lá no braço aqui. Tiga o braço pra mim, por favor. Essa vacina... Toma só uma picada lá no braço aqui. Tiga o braço pra mim, por favor. Essa vacina aí vira jacaré. Um, dois, três e... Pronto. Segura o algodãozinho. Pronto. Sua avó faz bolinho, desculpa. Desculpa, desculpa. Aí, eu tô no meu, pode ser no braço mesmo. Não, 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 não. Deu merda aqui. Continua aí. Ele era pequenininho, de um tamanho de um rato. O Dino, Dino, Dino. Não tem nada então, mano. É, eu ia chamar o LDzinho e o... O local que eu vou deixar vocês, eu vou ter que dar uma afastada. É lá em cima no pier, tá? Próximo do farol. Tem alguém que vocês vão chamar ou não? É a última pergunta que eu faço. Ninguém? Estou sentindo o Scooby-Doo. Voltei, mano, voltei. Eu acho que eu vou chamar o CJ, mano. CJ. O que? Pera aí, o que eu perdi? Ah, vamos lá. Quer chamar alguém? Deixa eu ver. Já pensa? Vou ver nos meus contatos. Só posso chamar uma pessoa? Pô. Então eu vou chamar o... O Cono. Ah, então eu vou ter que chamar o CJ, mano. Sim. O que você vai chamar? Eu ia chamar o... Aí, eu posso chamar... O que você acha da gente chamar o Jamaica, mano? Mano, tem o Jamaica, tem a bandidinha também, mano. É, tem o Jamaica, a bandidinha. Consegue ver eles dois? Não, eu não sei. Eu não tenho o número deles. Eu tenho da bandidinha e do Jamaica, mano. O Lionel Witch, eu vou fazer RP com ele daqui a pouco. Eu só vou jogar hoje só um pouco com o CJ, mano. Yeah, yeah, yeah.